O Dundju, pega um copo aí pra mim, velho. Tá, tá esse aqui? Pode, pode, pega aí. Cruzou, velho! Ele tá assim, ele tá assim, tá? Tá de boa, tá de boa aí. Cara, ó, sem truque, não tem nada, sem truque. Cara, vai aqui, vai lá, só. Olha, olha aqui! Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui.